Olá, juniores, bom dia. Tudo bem com vocês? A tia está com muita saudade de vocês, mas hoje nós vamos estar aqui juntos para estudarmos a lição 10 da nossa revistinha, tá? E o título da lição de hoje é Controlando o meu temperamento. É algo fácil? Não, mas nós, com a ajuda do Espírito Santo, podemos controlar o nosso temperamento, que às vezes é bem forte. Tem uns que são mais maleáveis, mas normalmente a gente tem um temperamento forte e devemos não deixar que esse temperamento forte venha a estragar a nossa vida, né? Eu vou ler com vocês aqui, provérbios 21, 23. Em provérbios 21, 23, a palavra de Deus diz assim, o que guarda a sua boca e a sua língua, guarda das angústias a sua alma. Então, assim, quem aprende a controlar a língua, a não falar tudo aquilo que vem na telha, num momento errado, pode se guardar de muita coisa ruim. Pode preservar a sua vida, né? Pode preservar o seu emprego, né? A amizade e, principalmente, estar lidando, né? Bem com os colegas, tendo oportunidade de testemunhar que Cristo realmente mora em você e que você é uma pessoa diferente. Então, vamos lá, começar a nossa leitura, né? Eu gritei com a minha mãe, abri a porta com tanta raiva que o gancho que havia atrás da porta furou a parede. Aquele buraco era uma lembrança do quanto eu tinha sido infantil. Nem sempre é fácil controlar o nosso temperamento, mas é necessário, porque a falta de controle nos poderá trazer uma série de consequências. Uma delas é perder a calma prejudica o nosso relacionamento com as pessoas que nos rodeiam e comprometem a visão que elas têm de nós. A Bíblia nos diz que quem prontamente se ira, cometerá tolices, né? Não sejamos tolos. O que precisamos é mudar nossa atitude com relação aos outros e não mudar os outros em nosso favor. Antes de evitar uma agressão, precisamos pensar nas consequências que isso poderá trazer. Não existe nada melhor do que a palavra de Deus para nos ajudar a controlar o nosso impulso e temperamento, principalmente o livro de provérbios, que está repleto de conselhos práticos que podemos seguir no nosso dia a dia. E assim, vocês lembram da lição, acho que foi a penúltima, que nós falamos, né? Como deve ser o crente em Jesus Cristo? Ele deve ser manso, né? Por quê? Porque os mansos herdarão, né? A terra. E o que é dizer ser manso? Ser manso é ser ponderado, é não se irar com qualquer coisa. Aliás, não se irar, porque a ira não é uma coisa boa, não nos traz nada de bom, de valor, né? Acaba nos transformando em pessoas más, o que nós não devemos ser, tá? E agora, com esse negócio de a gente estar todo mundo preso dentro de casa, devemos respeitar o espaço do outro, né? Devemos buscar estar fazendo a vontade de Deus também nesse período, né? E isso é muito importante, porque nós não sabemos qual é o porquê dessa doença, mas nós sabemos que Deus está no controle, né? Então, mesmo muitas vezes tristes, muitas vezes preocupados, muitas vezes chateados, né? Por não poder sair de casa, por não poder fazer a nossa rotina, a gente tem que saber que nós temos um grande Deus e nós devemos ser imitadores de Cristo. Cristo, ele, com a macidão, ele ganhou a nossa vida, né? A nossa vida eterna. Porque se ele tivesse, quando foi tentado, cedido às provocações, às tentações, nós seríamos perdidos, estaríamos perdidos, né? Não teríamos a salvação, tá bom? Então, aqui. Outro ponto que precisamos observar está em Provérbios 19 e 11. Vamos ver o Provérbios 19 e 11 aqui. Provérbios 19 e 11. Então, vamos ver o que a Palavra de Deus nos diz aqui em Provérbios 19 e 11. A descrição do homem fala o tardio em irar-se, e a sua glória está em esquecer as ofensas. Porque quando nós esquecemos as ofensas, nós ganhamos tempo para resolver determinados problemas, determinadas situações, não é fácil, tá, gente? Falando assim, parece muito fácil. Não é fácil, só que nós podemos. Podemos por quê? Porque nós temos o Espírito Santo de Deus que nos controla, que nos dá sabedoria, que nos dá discernimento para que a gente possa fazer a vontade de Deus, né? Então, a gente tem que estar bem atento a isso. Ó, que diz assim, a sensatez do homem o torna paciente e sua virtude está em esquecer a ofensa. O melhor mesmo é nos afastar das ofensas e tentar esquecer o que aconteceu. Pensar no assunto só vai aumentar a raiva. E não é isso que Deus quer de nós. Jesus nos ensina a sermos cristãos passivos e misericordiosos, pois só assim poderemos cumprir o id que o próprio Cristo nos deixou como ordenança, né? A raiva pode nos atrapalhar e muito. Pode nos fazer até perder a própria vida ou a liberdade e a paz, a saúde. E a maior perda que nós podemos ter é que podemos perder a oportunidade de estar evangelizando outras pessoas, levando outras pessoas a Cristo. E isso, com isso, alegrando o Espírito do nosso Deus, nos alegrando, né? Vendo outras pessoas quererem ser parecidos conosco. Certo? Então, agora vamos aqui fazer a nossa lição, né? Completar. Ó, na página 25. Perder a calma pode levar outros a se afastarem de você. Por quê? Porque quando a gente perde a calma, a gente perde a educação, perde o equilíbrio, né? Fica grosseiro, insensato. Às vezes a gente quer logo partir para a briga. Não é legal. Ninguém gosta de ter no convívio dela uma pessoa assim. O que você pode fazer para controlar o temperamento explosivo? Ter prudência, né? Pedir a Deus. Você pode orar a Deus e depois precisa estar exercitando, né? Esse fato em sua vida. Conte até 10, né? Para depois responder. Porque às vezes a gente tem o problema de ter a resposta na ponta da língua. Isso não é legal. Então, enquanto a gente está contando até 10, eu aprendi isso com a Ana Beatriz. A Ana Beatriz que fala. Mãe, se está nervosa, conta até 10 antes de falar. Daí você vai contando. Quando você vê a raiva, já passou, certo? Com base na leitura do livro de Salmos 4, 4, responda porque é muito melhor quando deixamos uma determinada situação cair no esquecimento. Daí eu vou ler também esse versículo, né? o 4, 4, 4, Salmos 4, 4 para a gente saber o porquê, né? Nós devemos 4, 4 Então, ó, irai-vos e não pequeis, consultai com o vosso coração em vosso leito e calai-vos. Então, o que o autor está falando aqui? Ele está falando o seguinte, que mesmo que a gente seja tentado, né? a ficar com muita raiva, não é que você, tem coisa que você não pode evitar, por exemplo, acontece alguma coisa e você fica com raiva, você não pode evitar ficar com raiva. Só que você não precisa expor-se, né? pôr essa raiva para fora, né? Então, irai-vos e não pequeis, consultai com o vosso coração em vosso leito e calai-vos. Então, a gente, por exemplo, conta até 10, como a gente tinha acabado de falar. E sempre, na hora que a gente vai dormir, a gente costuma fazer uma oração, né? Faça uma oração, peça para Deus sabedoria, peça para Deus força, discernimento, né? Que Deus controle o seu espírito. Daí, o que vai acontecer? Você vai dormir, né? Amanhã, você já vai ter esquecido disso, né? Vai estar tranquilo, né? Consultar o coração enquanto estamos na calma do nosso leito, enquanto muitas vezes acabamos de orar. Então, é sempre mais fácil. E a gente acaba deixando para lá, né? Vamos falar o nosso posto de hoje? Na vossa ira, não pequeis, consultai o coração no travesseiro e aquetai-vos. Salmo 4, 4. Então, lembrem-se sempre disso, tá, crianças? Agora, vocês orem, estejam em oração, orem pela igreja, orem pelo nosso país, pelas famílias, pela nossa igreja, o nosso pastor, orem pelos irmãos em Cristo, orem por mim e pela irmã Ana também. Nós oramos sempre por vocês. Te amamos. Tchau.